O que é isso? 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 A leitura dos expedientes. Mensagem 081.2019. Executivo Municipal. Veto integral à TOF de Lei nº 144-2019. Que altera o paráfago 1 do artigo 6a da Lei nº 8.253. 7 de 11 de 2004. Que instituiu o serviço de transporte escolar do município de Goiânia. Revalga a lei nº 6.797. Mensagem 082-2019. Veto parcial à TOF de Lei nº 145-2019. Que dispõe sobre autorização, regulamentação de venda e consumo de bebidas alcoólicas em estádios, ginásios e locais de atividades e práticas esportivas. Vereador Lucas Coutão. Ofício 1446, Secretaria Municipal de Finanças, encaminhando o balanceio de contábil da administração direta do mês de outubro de 2019. Talia, do expediente. Momento destinado à apresentação de matérias. Antes, porém, eu quero cumprimentar os membros e componentes do Coro Sifônico de Goiânia. Estão aqui com o maestro Edson, incluindo Edson, Giovanna, Ronan, Arthur, Simone e Yuri, Marina, Jéssica, Priscila, Vânia, Eldine, Raquel, Maria Helena, Eliezer e Ana Clara. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Goiânia. Momento destinado à apresentação de matéria. Vereador Paulo Magalhães, em seguida, vereador Lucas Coutão. Eu gostaria de ter a consideração, em um minuto de silêncio, ao jornalista, radialista e servidor da Defensoria Pública do Estado de Goiás, Dias Mendes, e também da servidora da Defensoria Pública do Estado de Goiás, Isidora da Silva Xavier. Um minuto de silêncio, por favor, senhor presidente. A mesa, atendendo o pedido do vereador Paulo Magalhães, procede, nesse momento, um minuto de silêncio, pelo falecimento dos funcionários Dias Mendes e Isidora, que estavam no cumprimento de suas funções e, lamentavelmente, perderam a vida num trágico acidente automobilístico. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Obrigado. O vereador Lucas, que estão? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus nobres pares. Todos os presentes, os servidores aqui da casa e também os nossos ilustres visitantes, sejam bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, eu como representante dos antigos mobilistas de Goiânia, eu faço questão de apresentar aqui hoje um pedido para a inclusão no calendário oficial de Goiânia e a nossa confraria de carros antigos em homenagem ao Dia Nacional do Fusca. Todo janeiro, início do ano, já seguiremos agora o segundo ano de evento sobre a batuta do nosso presidente Capeletti, que é o presidente da APKAR, a nossa associação, que tem construído muito bem essa cultura antiga mobilista e, juntamente com ela, trabalhos sociais de arrecadação de alimentos, de atendimento a pessoas humildes e diversos outros trabalhos que essa associação de amigos tem realizado por Goiânia. Então está aqui mais um pedido nosso em favor deles. Obrigado, senhor presidente. Bom dia de trabalho a todos. Obrigado, vereador Lucas, que está o momento destinando a apresentação de matérias. Vereador Zander, já agradecer, V. Exª, pela celeridade dos trabalhos hoje na Comissão de Habitação e Urbanismo, não deixando nenhum projeto parado para o ano que vem. Todos devidamente aprovados, na batuta minha, Carlin Café, Hueto Peixoto, Gustavo Cruvinel. Parabéns à V. Exª. Obrigado, vereador. Vim de V. Exª me deixa mais feliz. Sr. Presidente, eu, V. Exª, vereador Anselmo, sabe da minha luta, vereador Carlin Café. Eu tentei, esse ano, de todas as maneiras, acabar com o vereador Wellington, com qualquer tipo de transporte contra a ação animal. Infelizmente, não consegui, nós temos que pensar em uma maneira para que isso possa ocorrer gradativamente. Enquanto isso não acontece, eu estou apresentando um projeto de lei aqui, que proíbe o uso de chicotes para esse tipo de transporte. Então, é uma medida que antecipa, se Deus quiser, o fim das chamadas carroças, porque nós podemos ter outra metodologia de transporte. Mas, vereador Anselmo, esse projeto proíbe o uso de chicote para transporte contra a ação às chamadas carroças, e conto com o apoio de V. Exª. Muito bem, vereador. Eu gostaria de ter uma cópia, porque ontem eu reuni com a Associação dos Carroceiros. Terão almoço dia 22, no dia do aniversário do prefeito Iris Zezé de Machado. E eu gostaria de mostrar esse projeto, já previamente, para eles entenderem a importância da posse responsável dos animais. Vereador Carlin Café, em seguida, vereadora doutora Cristina. Quero parabenizar o vereador Zander. E o vereador Anselmo me disse que você será o convidado de honra lá do almoço dos carroceiros. Estou muito feliz com você. Obrigado, vereador Carlin Café. E Lúcia, vereadora doutora Cristina. Bom dia, presidente em exercício, vereador Anselmo. Bom dia a todos os meus pares, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu quero cumprimentar de maneira muito especial nessa manhã e pedir registro, como presença honrosa, do senhor Edson Marques, que coordena o coro juvenil do município de Goiânia. Hoje, um projeto na pauta, do qual, vereadora Anselmo, eu tive a grande honra de ser a relatora, a autoria de vossa excelência, eu que sou uma defensora da cultura, acredito na cultura como transformação social, vocês têm o meu total apoio e vamos aprovar o projeto aqui na casa. Vereadora Anselmo, eu também apresento um projeto para a inclusão do coro das crianças, o coro de Natal da Fundação Riso, que não faz parte do calendário oficial e que acontece hoje, dia 10, amanhã dia 11, dia 12, ali na Fundação Leonardo Riso, no setor sul, e é um espetáculo único da nossa cidade, crianças, inclusive... Pode continuar, vereadora. Inclusive, as crianças do Núcleo de Proteção aos Queimados já fizeram parte do coral, eles trazem ONGs, instituições de Goiânia para fazer parte desse coro. Então, já aproveitando o momento da presença dos nossos coralistas aqui, também apresentando o projeto da Fundação Riso para a inclusão no calendário oficial de Goiânia. Parabéns, vereadora. E aproveitar para convidar todos os vereadores, inclusive o nosso maestro Edson. Amanhã, 11, amanhã, nesta casa, estamos fazendo a comemoração dos 20 anos do coro sifônico de Goiânia. Seria uma honra receber todos os senhores e senhoras aqui presentes, para que a gente possa continuar incentivando e dando condições para que vocês realmente fortaleçam essa atividade cultural no município de Goiânia. Momento destinado à apresentação de matérias. Dez minutos com direito à parte. Vereador Paulo Magalhães, em seguida, Carlin Café e doutora Cristina. Dez minutos. Pois é, Maricela. Eu vou falar no pequeno estudante. E aí, Paulo, tudo bom? Bem. Eu vou falar dos 21 dias de ativismo e da... Progando uma mulher mais segura da AGCM, e ver se mais alguma coisa. Pede para ter que dar um nome complexo para a Flávia. Bom dia, população que se encontra aqui nas galerias. Coral musical, que deveria ter um apoio maior das nossas autoridades, municipal, estadual e federal. Infelizmente, o nosso presidente da República está retirando recursos da educação, da cultura. Realmente é um país que realmente rasga a sua história. Parabenizar vocês pela insistência de levar aos corações das pessoas a música, que é a única coisa que salva, para amenizar a alma. Parabéns pela presença, estamos à disposição. Imprensa, escrita, falada e televisada. O que me traz essa tribuna hoje, doutora Cristina? Ao chegar bem cedo nessa casa, recebi uma ligação dos feirantes do CEPAL da Vila Bajá. Colocaram o secretário da CDTEC, uma pessoa que não tem sensibilidade, um cientista, que realmente está vendo aí uma tecnologia bem avançada, superando o direito da pessoa humana. De forma que quem trabalha cedo, doutora Cristina, o ferrante que levanta de madrugada, para repor as mercadorias, trazer o SEASA, colocar nas bancas, para vender a população, deveria ter mais respeito. Portanto, eu quero mostrar alguma coisa e depois fazer o comentário. Por favor, na tela. O menino foi atrás. Eu mandei ele agora de manhã. Eu não posso levar esses três minutos. Pelo amor de Deus, nunca tendo de ano. Eu estou com muita empadrada ali. Vamos ao Magalhães direto aqui na feira do Abajá. Isso, aqui do Abajá. Vamos convidar para vir aqui fazer uma visita e ter uma reclamação que a CDTEC quer tirar os carros aqui de dentro e botar na avenida, que é muito mutuada. Vamos acabar com a feira, porque não tem estacionamento para o cliente. Se há espaço aqui para colocar os carros, senhor secretário, se eu sou homem da tecnologia, mas vamos falar a transferência, falar a língua do povo. É na feira que acontecem as coisas. Então, de forma, eu gostaria que o senhor descesse, que o senhor pedestal viesse aqui fazer uma visita à esperança e dar condições desse trabalhar e realmente respeitar quem trabalha e quem paga imposto. Por isso, quero levar o conhecimento do prefeito. Essa palavra é o nosso amigo Donizete, que vai para a sua reclamação. É verdade. Na terça-feira passada, eles chegaram, deram notificação, não deu explicação o porquê, a qual razão. Eles simplesmente não eram para colocar carros aqui dentro nem transitar, sendo que toda a vida os carros foram colocados aqui dentro, deixando aí à frente para os preguês estacionarem. E sempre, às vezes, eles fazem isso. Eles chegam e falam assim, a partir de tal dia não é para pôr a feira, não é para fazer isso, eles não comunicam. Então, a gente gostaria que tudo fosse conversado, porque nós pagamos imposto, nós pagamos a taxa, nós não fazemos feira aqui sem pagar nada, nós pagamos todo anualmente, nós pagamos o CEDEM, nós pagamos vigilância sanitária, nós pagamos peso, medida, balança, nós não estamos aqui, você entendendo? Então, o que nós queremos? Eles dão uma atenção maior. Quando for fazer uma coisa dessa, comunica, vê o porquê, explica para nós o porquê, qual razão, porque, veja bem, os carros, nós não podem ficar aqui dentro. Quando é na segunda, na quarta-feira, há uma brisa aí fora, os carros vêm tudo aqui para dentro. Então, não entendo porquê, se os Fernando não poupou o carro, porquê? Que em blitz, eles colocam o carro tudo aqui dentro. Então, a gente queria, assim, uma atenção maior e as olhadas com mais carinho, porque, quando a feira era lá em cima, eles trouxeram nós para cá, no sentido de melhoria. Mas, até hoje, a gente não tem visto melhoria, não tem umas nossas banheiras aqui, mas não tem, tiraram o banheiro, eles queriam arrumar, hoje não tem, há um banheiro só, tanto para a mulher, não tem. Então, quer dizer, a gente está aqui desprezado. A gente queria uma atenção maior. E, quando eles fossem fazer coisas dessa natureza, comunicasse com a gente. E é isso que é o nosso apelo. Quero deixar bem claro que, a partir de hoje, vocês não são mais pagãos. Vocês têm agora um parque chamado Paulo Magalhães. Sempre batalhei para o que é esperado. Eu já fui esperado. Então, eu sei qual é o sentimento da vantagem na privada, para a população, para trazer e servir a população. é necessário a feira, no tempo difícil de abrir a feira, então, informe que esses tecnocráticos, e acho que a ciência deles, a tecnologia deles é avançada, respeite a vida, respeite o trabalho, tem fatos que importam. Inclusive... Próximo. É lógico. Já fizemos. Próximo. Ele não vai fazer de novo. Oh. Já fizemos. Compensa. Segue a ordem. O que deveria funcionar para atender as senhoras e a população que aqui vem. Infelizmente, está fechado. Essa caixa d'água tem mais de anos que está aqui. E nós gostaríamos de saber da administração, da CDTEC, quem que é o responsável da manutenção do CEPAL aqui do Vila Bajardo. Porque é uma vergonha. Além de não deixar os carros estacionados aqui, tem espaço, tomando todo o estacionamento dos clientes, ainda vem, faz uma palhaçada dessas. Banheiros que não funcionam. iluminação precária. Prometeram em reformar está esse lixo, esse taperão abandonado aqui. Então, de forma, vamos fazer marcar uma audiência com o prefeito para ver se nós resolvemos o problema aqui da Vila Bajardo do CEPAL que funciona na CESA. Paulo Magalhães, direto do CEPAL, da Vila Bajardo para o povo do Rio. Muito obrigado. Foto. Esse é o CEPAL lindo, maravilhoso, onde vende alimentação sem higienização nenhuma. Nas escuras. Uma área grande que poderia estacionar o carro dos feirantes para que realmente se ocupasse a área para estacionamento dos clientes. Banheiros que não funcionam, que não têm respeito com quem paga imposto. Um lixo, uma caixa d'água abandonada mais de ano. Tirou a caixa para colocar outra e não colocou outra e está aí. Essa caixa d'água ocupando espaço sem nenhuma utilidade. Rachadura, infiltração em todos os lugares. Olha que coisa horrível. Onde vende alimentação. Portanto, fica aqui meu repúdio. E gostaria que o nosso secretário parlamentar levasse um recado para o prefeito. Quando for escolher secretário, escolha secretário que fala a língua do povo, que conheça a cidade. porque esse moço, até agora, eu não sei por que está lá. Uma confusão na feira IP, na feira da madrugada, na feira do... na saída ali, como chama aquele conjunto lá, meu Deus. Foi lá uma feira de 40 anos. Tirou a feira do lugar, botou no outro lugar sem consultar os feirantes, sem consultar a população. de forma que o secretário de tecnologia avançada deveria fazer um curso humanitário para ver que o trabalhador que está aí na sargenta trabalhando, igual aqui na porta da caixa com o não federal, tem um senhor que faz biscoito frito com luva, higienização, boa qualidade. Tem que respeitar esse cidadão? Não. De forma que eu quero levar o conhecimento do prefeito que quem paga imposto merece respeito, geração de emprego, um país com mais de 13 milhões desempregado. E aí os nossos governantes, ao invés de facilitar, ajudar a pessoa a se estabelecer, é o contrário. Nossos governantes querem tirar aquele que trabalha para ir para as ruas. A quantidade de marginais que nós temos nessa cidade, por falta de opção, por falta de oportunidade, e realmente o ferante que levanta cedo, não tem um banheiro decente para as senhoras usar um banheiro decente. Nas feiras, é aquele banheiro químico horrível, sujo, nojento, falta respeito. Então, de forma que nós vamos começar agora a mostrar todo aquele que realmente ganha o dinheiro da prefeitura e não está desempenhando um bom trabalho. Portanto, fica aqui o meu protesto e vou levar o conhecimento do prefeito. E outra, meu amigo Quitão, o Moreirinha, o Moreirinha que comprou três ou quatro ruas, invadiu a praça, estão fazendo uma outra obra na praça, e eu quero amanhã, tirando os ferantes lá da porta do Moreirinha, que é muito mais antigo, naquele local, estão tirando os ferantes para realmente ampliar a praça do seu Moreirinha, seu estacionamento. Amanhã irei cedinho lá para fazer uma matéria para que eu possa mostrar aqui amanhã. Feira tem que ser respeitado, ferante que trabalha tem que ter respeito, dignidade, realmente dar condições de trabalho. Agora, CEPAL foi criado para dar realmente um conforto, não só para os ferantes, mas para a população, não ficar debaixo do sol e nem debaixo da chuva. Portanto, fica aqui o meu repúdio, meus agradecimentos, e quero dizer, aos ferantes, corte com o Paulo Magalhães, estará uma voz firme e corajosa para defender o interesse de todos. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Vereador Carlin Café, em seguida, vereador Dr. Cristina, 10 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente Acelo, e ex-presidente André Zeredo, eu gostaria que o senhor, que todos vocês prestassem atenção, vereador Paulo Engraus, e a todos os vereadores. O que mais a gente está ouvindo nos últimos dias é a falta de água, queda de energia nessa cidade e no Estado. E o que eu mais tenho visto e lido nos jornais, ultimamente, é essa renovação da concessão da Saniago com o município de Goiânia. Como já foi dito aqui, essa casa, ela não pode ficar de fora dessa discussão. Muito pelo contrário, ela, para mim, ela é a mais importante para ser ouvida nesse momento, vereador Denício e doutora Cristina. Goiânia representa 42% da receita da Saniago. Ou seja, vereador Gustavo, vereador Lucas Quitão, quase 80 milhões todos os meses, Goiânia é responsável pela receita da Saniago. E agora, todos os dias, eu ouço dizer que está muito próximo da assinatura da concessão. semana passada, 100 bairros ficaram sem água. Nós já fizemos aqui duas audiências públicas e da qual a Saniago apresenta no gráfico, muito bonito, vereador Zando, apresenta lá, vereador Jarese, está investindo 500 milhões, está investindo 400, mas nós, da cidade de Goiânia, é que vamos pagar por aqueles municípios que não dão lucro. por isso, apresentei aqui um projeto de lei que revoga a lei de número 9.787, de 8 de abril de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a estabelecer com o governo do estado de Goiás gestão associada para prestação, planejamento, regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico, integrado pelas infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário no município de Goiânia e da outras providências. Vereador Zandre, como que nós, legislador, fiscal da população, podemos ficar fora da discussão de uma concessão que será dada, Paulinho Graus, 30 anos e quais os investimentos estão sendo feitos na cidade de Goiânia? Agora mesmo, eu fiz um vídeo domingo, a caixa d'água do Parque Atendeu, que ali ela atende mais de 70 mil pessoas, ficou dois dias esgotando, deixando um rio de água limpa e cristalina. A Saniágua, ela não tem, ela não tem essa noção de quantos esgotos estão jogando nas nossas nascentes. Não tem, não adianta falar que está fazendo investimento, porque não está. E nós queremos, senhores vereadores, que esse projeto seja aprovado, porque amanhã nós seremos, nós seremos cobrados por não ter defendido a cidade de Goiânia, da qual representa o prefeito de Anápolis, hoje mesmo, está no popular, dizendo que não, que ele não vai assinar, se não, tem que saber, na realidade, o que será feito pela cidade dele. e o que nós estamos fazendo pela nossa cidade? 80 milhões todo mês. Nós somos responsáveis por essa receita da Saniágua em todo o estado de Goiás. Ou seja, 42% da cidade de Goiânia é responsável por essa receita da Saniágua. Palavra para o novo vereador Zander. Vereador Carlinho, primeiro, te parabenizar. eu falei na discussão passada que eu não votei, não é que eu votei na outra legislatura prorrogando a concessão, eu trabalhei para que ela fosse aprovada, mas eu não trabalhei, votei para vender a Saniágua. Então, eu não tenho problema nenhum em rever a questão do meu voto num possível decreto legislativo, que eu sei que, V. Exª e acho que com muita competência com o seu corpo jurídico está preparando. Eu vi uma matéria, vereador Anselmo, V. Exª que tem muita experiência, eu vi uma matéria na CBN, acho que na última sexta-feira, onde o seu Paulo César, da Agência de Regulação, dizia em que o prefeito vai assinar, afirmando que o prefeito vai assinar a concessão, a prorrogação, dizendo que foram colocadas colocados vários aspectos para que o prefeito possa assinar. Por que que não veio discutir aqui? Quem que discutiu? Quais são esses aspectos, os investimentos que tem que ser feitos? Num prazo de dez anos, os investimentos, e ele deixou bem claro isso. Então, ó, essa casa, vereador Cardim Café, e aí a discussão de V. Exª, ela é plausível para o momento, essa casa tem que ter responsabilidade, porque se nós não formos chamados para discutir, aí sim existe o artifício do decreto legislativo que faz com que esse argumento caia por água abaixo. Obrigado, vereador Zander. Mas nós temos vereador Paulinho Graus. Vereador Carlin, o senhor mexe com uma situação muito mais complexa do que o senhor imagina. A questão da Saneago é uma questão não nossa, eu acho que é das futuras gerações. Quando se trata do Rio Meia Ponte, onde o Rio Meia Ponte, o Ribeirão João Leite, onde se retira água para toda a grande Goiânia e em troca o poder público joga dejetos sem o tratamento ou com o tratamento de má qualidade, é uma responsabilidade ambiental e uma responsabilidade do homem público que pensa nas futuras gerações. Hoje, eu vejo o Meia Ponte pior do que eu vi há 20 anos atrás, quando eu comecei a dar os primeiros gritos de recuperação desse Rio. Hoje, eu vejo o Rio com um monte de promessas do passado que não foram cumpridas, com um monte de contratos assinados que não foram cumpridos, com um monte de responsabilidades que não foram cumpridas. Essa casa tem que se posicionar, essa casa tem que buscar um equilíbrio, porque do jeito que está, estamos cansados de assinar contrato, de autorizar contrato, de fazer proposta, de fazer promessa e não são cumpridas. Eu votei contra essa prorrogação desse contrato, porque a Saneago não merecia dar mais crédito para ela. Então, você está de parabéns, vereador. Obrigado, vereador Paulo Ingraus. E, na realidade, vereador Paulo Ingraus, da última vez que foi feita a concessão, esses compromissos, essas promessas já tinham sido feitas e nem o investimento de lá para cá eu não via acontecer. Vereador Denício Trindade. Presidente, desconta o tempo aí para mim, por favor, que o vereador Denício está aguardando em três minutos para falar. Aproximadamente. Bom, eu queria parabenizar o vereador Carlin Café pela iniciativa. Eu fui um dos poucos vereador Carlin Café na legislatura passada que foi contrário à aprovação desse projeto da renovação do contrato. Não que eu seja contra o trabalho da Saneago, mas era justamente para que debatesse incansavelmente daquilo que Goiânia merece ter com relação à água tratada e esgoto. Então, eu acho que é importante a gente rever e acho que é importante essa casa participar. Recentemente, nós participamos, teve uma audiência pública organizada pela agência Goiânia de Regulação, a qual foi um requerimento nosso, que o presidente, o ex-prefeito Paulo Garcia, que criou aquela agência e acho que teve a participação somente de três vereadores dessa casa, por pouco tempo. Foi eu, o vereador Carlin Café e acho que o vereador Anselmo. Mas acho que era importante trazer aquilo que está proposto, aquilo que o município está reivindicando para ver se está contento, até porque nós somos cobrados permanentemente para ter água em todas as residências e um esgoto tratado. Então, nós temos que participar diretamente daquilo que está sendo proposto com a Saneaga. Obrigado, vereador Denício. Vereador Denício, e tem mais um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui. O governador Ronaldo Caiá derdou esse problema, ou seja, ele aqui tem pouca culpa nesse processo. Agora, nós não podemos, todos os 35 vereadores, vereador Kleib, é ficar fora. Estão discutindo governo, Estado e Prefeitura de Goiânia. E aqueles que fazem a lei, que legisla e fiscaliza, estão ficando fora. Eu quero deixar claro, já é a terceira vez aqui que eu tenho dito isso. Podem assinar, mas depois de, através de um decreto, e também sustar judicialmente, o prejuízo será muito maior. essa casa, nós devemos montar uma comissão para concluir, senhor presidente, montar uma comissão, irmos até o prefeito de Goiânia, ou seja, o governador, para que nós possamos verdadeiramente saber cada item e o que será feito caso seja assinado essa renovação dessa concessão. Muito obrigado a todos. questão de ordem do vereador Kleber, vereadora doutora Cristina, aproveitando ainda o tempo normal e mais cinco minutos da liderança de vossa excelência. Vereador Kleber, questão de ordem. Bom dia, senhor presidente em exercício, Anselmo Pereira. Estou aqui apresentando vários requerimentos devidamente oficializados, protocolados, dentro do regulamento, para dar manutenção nas praças do Novo Horizonte, nas 33 praças do Novo Horizonte, nas praças do Conjunto Cachoeira Dourada, da Vila Boa. Todo mundo sabe do carinho, do amor que eu tenho por essa região. Foi ali que eu nasci, cresci, construí minha família e cuido da minha família. Então, o poder público precisa olhar melhor para as nossas praças que estão hoje abandonadas e eu vou cobrar com toda a minha força para que todas as praças ali sejam devidamente recuperadas. Então, já estou deixando aqui, excelência, e cobro com veemência uma atitude imediata do poder público no sentido de cuidar melhor da região do Novo Horizonte, Vila Boa e Conjunto Cachoeira Dourada. Boa e lá. A garantia da vossa excelência os minutos e mais cinco minutos. Bom dia. Bom dia mais uma vez, presidente Anselmo Pereira. Bom dia a quem movimenta a cultura no município de Goiânia. É uma honra para a gente ter vocês aqui sempre. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vou começar pelo assunto aqui iniciado pelo vereador Carlin Café, que é a questão dos recursos hídricos. As pessoas lidam com esse tema como se ele fosse infindável, mas ele é finito, ele acaba. E nós temos aqui em mãos um relatório técnico dos alunos de geologia da Universidade Federal de Goiás, que, acolhidos também pelos técnicos da AMA, deixam claro aqui o crime ambiental que pode ser evitado. Nós sempre nos colocamos favoráveis à implantação do parque na região oeste industrial. porém, há formas de se construir o parque sem afetar a natureza. Aqui já está comprovado tanto o patrimônio natural que nós temos naquela região quanto as medidas que estão sendo implantadas que destroem definitivamente a vereda, rebaixam o lençol freático e causam um dano ambiental para a Goiânia que é irreversível. Nós não temos como recuperar esse dano. Ainda dá tempo. Nós estivemos com a Arca e alguns estudantes de arquitetura e urbanismo que compõem o BR Cidades, acompanhadas pelo líder do movimento, que é o Caique, Tomé. Nós estivemos com o prefeito apresentando uma sugestão de projeto, um projeto de alta qualidade técnica e de alta qualidade ambiental. Então, nós queremos, nesse momento, sensibilizar o prefeito, a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente, para que realmente cuide desse patrimônio ambiental que Goiânia ainda possui, mas que cada vez mais está em risco de morrer, de ter morte ambiental, colapso ambiental. Para se ter água na torneira, nós precisamos, essencialmente, cuidar do meio ambiente e quem cuida do meio ambiente cuida da vida. Um outro assunto que a gente quer abordar, que também é recorrente, é os altos índices de violência cometidos contra a mulher em suas várias formas. Eu estou nos cinco minutos, não tem tempo. A tipificação do crime contra a mulher, ela foi um grande avanço pela Lei nº 11.340, que é apelidada de Lei Maria da Penha. Então, nós temos aí a violência sexual, a violência física, mas também a violência patrimonial, o assédio moral e a violência psicológica. Infelizmente, Goiás figura entre os estados que mais maltratam as suas mulheres. E eu quero, nesse momento, destacar dois grandes projetos do município de Goiânia. Mulher mais segura, que é um projeto da Guarda Civil Metropolitana, que teve e tem o nosso apoio durante esse um ano de sua existência. Ontem foi a comemoração de um ano à GCM Flávia Modesto, que coordena esse projeto. Ela apresentou os resultados, mostrando aí o tanto que a Guarda Civil Metropolitana vem contribuindo com as mulheres que estão com as medidas protetivas em vigência. Então, eu quero parabenizar a Guarda Civil Metropolitana, parabenizar a GCM Flávia Modesto pelo importante e necessário trabalho que a Guarda Civil vem promovendo, aumentando a rede de proteção e defesa da mulher. Quero também destacar os 21 dias de ativismo. Nós tivemos, nesse domingo, uma grande caminhada ali no Vaca Brava, com a presença do vereador Andréa Zeredo, a presença da vereadora Irmã Cida. Nós tivemos 800 pessoas escritas nessa caminhada. Foi uma caminhada propositiva, uma caminhada que convida as pessoas a refletirem sobre esse comportamento sociocultural que ainda maltrata, oprime e desrespeita as mulheres no ambiente onde ela deveria ter maior segurança, que é a sua própria casa. Então, eu quero parabenizar o Mulheres do Brasil, o Núcleo Goiás, através da sua presidente, Helena Ribeiro, pela importante ação que aconteceu em 26 municípios brasileiros, especialmente nas capitais, e aqui em Goiânia foi uma festa bonita, mas especialmente uma festa que trouxe como tema a reflexão sobre o nosso comportamento no dia a dia. Então, parabéns ao Núcleo Mulheres do Brasil, Sessão Goiás. Aqui são muitos assuntos e o tempo é pequeno. Eu quero finalizar a minha fala fazendo um alerta para as mulheres que buscam procedimentos estéticos, tanto terapêuticos quanto cirúrgicos. Eu sou fisioterapeuta, especializada em queimaduras, especializada em feridas, e só essa semana eu atendi mais de 10 casos de complicação pós-operatória e pós-procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, a criolipólise, que gerou lesões definitivas, especialmente na região de abdômen e região de tronco posterior. Então, cuidado, certifiquem se essa pessoa tem titulação, se ela é preparada, se a... Excelência, pode continuar. se a clínica é certificada pela Anvisa, a busca pelo bom resultado, por um corpo melhor, ela é legítima, ela é natural, mas cuidado, nós temos muitas pessoas no mercado que não tem qualificação, não tem certificação. Cuidado, tem me espantado muito, a gente entende que está chegando o Natal, vem Réveillon, vem temporada aí de praia, cuidado, vocês podem evoluir com uma lesão definitiva, com uma cicatriz e uma sequela permanente. Então, muita atenção, tenham aí cuidado triplicado na busca desses procedimentos estéticos. E fica aqui, vereador Anselmo, os nossos cumprimentos, a Flávia Modesto, que é a coordenadora do programa Mulher Mais Seguro, e ao inspetor Gilásio Ataí, de Cavalcante Filho, que tem promovido esse trabalho com o nosso apoio. Vereador Anselmo e eu votamos para que a Guarda Municipal fosse armada, que não era, e nós damos todo o apoio, inclusive amanhã, com o projeto na pauta em defesa da carreira dos GCMs do município de Goiânia. Obrigada. Solicito o vereador Zander que possa assumir a primeira secretaria em 10 horas e 7 minutos. Primeiro projeto da pauta da hora do dia, veto integral tofo de lei 125, oriundo de autoria do vereador Zander Fábio, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto ou isenção de tributos aos munícipes que adotam animais e dão desprovidências comissão de justiça e redação, vereadora Tatiana Lemes, pela rejeição do veto. Em discussão. Pode discutir, seu presidente. Bom, vereador Anselmo, primeiro agradecer a vereadora Tatiana Lemes e chamar a atenção dos pares para esse veto, porque a vereadora Tatiana Lemes foi bem, os motivos para o veto é de que haveria invasão de competência. Mas não há, seu presidente, porque eu disse sempre que possível, sempre que possível, então aqui não diz que necessariamente ele não é autorizativo. Então, sempre que possível, eu entendo que enquanto nós não temos ainda as políticas públicas, vereador Clésio, voltada para, voltada para a causa animal, a proteção dos animais, eu acho que de uma maneira responsável nós podemos sim, muitas pessoas não tem como, ela quer fazer adoção, tirar um animal da rua, mas não consegue porque não dá conta de comprar ração. Então, é uma forma de incentivo para que nós possamos fazer com que isso, que é um caso de saúde pública, para que nós possamos atender esse expediente que foi trazido a essa casa, foi apresentado por mim, mas foi trazido a essa casa por várias instituições e pessoas que entendiam que essa lei era importante. Então, eu solicito aos pares que pudessem votar com o relatório da vereadora Tatiana Lemos, votando pelo sim, para que nós possamos derrubar esse veto, porque ele não é inconstitucional, porque a própria redação e a vereadora Tatiana diz que votando sim, nós rejeitamos o veto, porque ele é sempre que possível, não necessariamente nós estamos infligindo nenhum artigo da lei. Em discussão, vereador, é uma questão de ordem, excelência, vereador Alfredo Bambu. Só para justificar a ausência do vereador Cabo Sena, que ainda está recuperando do mal-estar da semana passada. Obrigado. Justificado a ausência do vereador Cabo Sena. A mesa deseja citar ainda como visitas honrosas e queremos que conste na sessão de hoje os ilustres maestros Eliseu tem feito um trabalho brilhante no município de Goiânia divulgando a música erudida, sacra, goiana, popular em todos os rincões dos bairros dessa cidade. Bem como também o maestro Edson, que estão aqui para acompanhar uma matéria de interesse dos coros sifônicos. lembrando maestro que amanhã às sete e meia convidar os vereadores haverá uma belíssima apresentação nessa casa vereador Isidio à noite uma sessão especialíssima de comemoração dos vinte anos do coro sifônico de Goiânia. Teremos aqui apresentações entre elas o bolero de Ravel que o maestro gentilmente executará para nós. Solicito ao ilustre vice-presidente da casa vereador Clécio Alves que possa ocupar a mesa vereador peço a vossa excelência queria que vossa excelência viesse tenho excelência se eu puder me fazer esse favor gostaria muito de vossa presidente de vossa excelência senhores está em votação o veto de autoria do vereador Zander sim rejeita o veto e salva os animais de Goiânia uma questão de ordem vereador Clécio presidente senhores continuem em discussão questão de ordem vereador Zander só encaminhando no voto excelência solicitar aos vereadores que se pudessem nos acompanhar no voto sim para que nós possamos derrubar o veto é encerrada a discussão senhores vereadores já está em votação é no painel eletrônico portanto votando não mantém o veto votando sim derruba o veto senhores por gentileza podem votar não mantém o veto sim derruba o veto é em votação ah E aí E aí Senhores, encerrada a votação Mantido o veto Próximo projeto Senhor presidente, projeto 074 Um veto parcial de autoria do prefeito municipal A lei número 128 barra 2019 Oriundo do projeto de lei 261 barra 19 De autoria da mesa diretora Que institui o fundo especial Da Câmara Municipal de Goiânia O autor é o prefeito municipal Passou pela comissão de Constituição e Justiça O relator, vereador Wellington Peixoto E a conclusão é pela manutenção do veto Em discussão, vereador Anselmo Para discutir o projeto Em seguida, vereador Zander Em seguida, vereador Andrei Em discussão Dez minutos para o vereador Anselmo Em seguida, vereador Zander Em seguida, vereador Andrei Não usarei esse tempo todo Não, porque eu quero ver a matéria De vossas excelências Rapidamente aprovada Senhor presidente Eu quero até chamar a atenção Do vereador Wellington Que é meu afiliado Eu espero, vereador Wellington Poder conquistar o voto De vossa excelência Votando pela derrubada Desse evento É importantíssimo Que nós tenhamos um fundo na Câmara Importantíssimo E Esse veto Precisa Esse veto Precisa ser Vereador Wellington Vossa excelência Votou pela manutenção do veto Excelência Não pode Ter esse fundo aqui Vereador Líder Permanente do prefeito também Dois líderes É importantíssimo para a Câmara Fundamental Para que a Câmara tenha sua sobrevivência Eu Gostaria Vereador Zander Vereador Zander O veto é parcial Mas nós temos que derrubar ele Vou explicar para vossa excelência Por quê A contabilidade Ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas E o veto O aporte Financeiro Está dentro da LOA Porque senão nós vamos comprometer a LOA também Então é um erro Técnico O veto É um erro Formal É um erro Então Nós Mesmo sendo um veto parcial Nós temos que Fazer a derrubada desse veto Para corrigir Um futuro Eventual O problema Inclusive Com relação a prestação de contas Porque a contabilidade é uma só Muito bem Então eu vou Não vou me alongar Espero rever o veto O voto do vereador Hélio Peixoto Meu afiliado Para que esse fundo Seja amplo E seja Realmente aplicado No processo legislativo Desta casa Inclusive Para construir a sede Dessa casa E que nós saiamos De cima da Leste-Oeste Vereador Carlin Café Nos anos de 1980 Quando aprovei Nos últimos dias O Parque Los Andes Colocamos lá o Paço Municipal Aqui e a Câmara aqui Meu compadre Rosiron Da Campininha Resolveu vir cortar Todas as mangueiras desse local Se naquela época Tivesse o trato ambiental Com tanta efervescência Ele estaria preso Para ficar perto da Campininha Olha a maldade Que nós fizemos Colocamos a Câmara Municipal Em cima da Leste-Oeste E agora vamos ter que ceder Toda a parte externa Tirando o atrio da Câmara E deixando o estacionamento Temos que fazer Um arranjo arquitetônico aqui Senão não é Leste-Oeste É Leste e Oeste Ou Leste e Oeste Não se ligam Então o fundo é necessário Para que amanhã se construa Uma nova sede Ao lado do Paço Municipal Aliás fica até mais fácil Porque lá da Câmara Vereador Na sua região Vereador Anderson Bocão De binóculos Vamos ver se o prefeito Está cometendo alguma coisa Certa ou errada De binóculos Nós vamos olhar ele Frontalmente Vereadora Lea Clébia Não é o caso do nosso prefeito E diz que não faz Mas qualquer prefeito Que entrar lá no futuro Com a Câmara ao lado dele Até para ir Vai economizar gasolina Até para mandar processos Vai economizar gasolina Porque vai a pé Não precisa usar carro E vamos desobstruir este prédio E transformar aqui Vereador Clécio Na prefeitura 24 horas Colocar aqui Central de controle de óbitos Central de verificação de óbitos Colocar aqui dentro Do SAMU E colocar Uma loja de atendimento Para atender até as 22 horas Esse é o trato futuro Dessa casa Por quanto O fundo é importantíssimo Devemos Derrubar O veto Para o bem Do processo E da Câmara Municipal Vereador Zander Para discutir o projeto Abriu mão o vereador Andrei Para discutir Dez minutos com a parte Presidente Clécio Bom dia Bom dia Bom dia a demais pares Todos que nos assistem Pela TV Câmara Profissionais da imprensa Convidados Vereador Clécio Quando da discussão Desse projeto Eu fui um dos primeiros A se apresentar Contra a criação do fundo E usei a tribuna E naquele momento Eu Deixava bem claro Que a questão ali Era porque o projeto Possuía vícios Vícios quanto A sua legalidade O projeto Infelizmente Foi aprovado E quando Da análise Por parte do executivo O executivo Vetou Parcialmente O projeto Esses vetos Eles são vetos Pontuais Mas fundamentais Para resguardar O uso e aplicação Dos recursos públicos Primeiro Ele trata das receitas Nós não temos Como a Câmara Municipal Ter receita outra Que não do O décimo Ou receita De algum patrimônio Próprio da Câmara Que Num momento de Necessidade Se aliena Para adquirir outro Mas isso é Casos específicos Despesas Eu não tenho como Usar uma despesa De capital Que é a natureza Desse fundo Para receitas De capital Para custear Despesa De custeio Cursos Pessoal Qualificação De servidor Que são fundamentais Razão pela qual Eu entendo Que se for Derrubado Este veto O presidente Da casa Corre o risco Caso Execute as despesas E eu tive a oportunidade De falar para o presidente No momento oportuno De incorrer em crime De responder Pelos atos Porque as despesas Não estarão Conforme a legislação Além disso Esse recurso É um recurso público Ele não é Do executivo Ou do legislativo Esse recurso É da população Ele tem que ser usado Caso a Câmara Economize E tem sido Sempre acompanhado Por gestões Austeras Em prol da população Com obras Serviços Melhoria na qualidade De vida E não para custear Despesas Que não podem ser Mantidas Com receitas De capital Com receitas Que porventura Não tem como Ingressar No cofre Da câmara Com exploração De atividades Que não são típicas E muito menos A sua criação Não pode ser fundada Além de investimentos Em capital Em investimentos futuros Como por exemplo A ampliação da sede Ou a construção De uma nova Fora isso Essa casa Estará incorrendo Em erro Em erro gravíssimo Que comprometerá As contas Do presidente Razão pela qual Eu peço aos colegas Que mantenham o veto Pela saúde Da prestação De contas Dessa casa Só para lembrar Os senhores vereadores Que votando sim Os senhores vão manter o veto Votando não Rejeita o veto Está em votação Os senhores podem votar No painel eletrônico Sim Mantém o veto Não Rejeita o veto Senhores vereadores Eu peço que os senhores possam Votar Para que nós possamos Avançar na pauta do dia Caminhamento de voto Lúcio vereador Anselmo Pereira Queria pedir a minha líder Vereadora Doutora Cristina Que juntamente comigo Pudéssemos votar não Para manter A autonomia Do executivo Então a nossa bancada Ainda unida A nossa bancada Ainda unida Devemos votar Não É só lembrando Vossas excelências Para manter Ou para derrubar Para derrubar É necessário Dezoito votos Não E tem Nesse momento Três votos sim Dezoito votos não Então já está derrubado o veto Questão de ordem Vereador André Azevedo Perdão Presidente É porque O parlamento Me ensina muito E nesse projeto Específico Eu estou vendo Algo único Que acredito Que entrará Para os anais Dessa casa O relator Do projeto Do veto Na CCJ Meu companheiro Hélio Peixoto Que faz um relatório Pela rejeição Do veto Vota contra O relator dele Eu gostaria Só que isso fosse Explicado É um Que vereador Anselmo Exercício Do que Vossa excelência Tem muito exercício Realizado É o convencimento E o convencedor É o segundo secretário Que vos fala É um excelente Convencedor Vereador Foi citado Um minuto Em seguida Vereadora Doutora Cristina Está Continua em votação Esse É a grande beleza Da política A arte do convencimento O vereador Anselmo Pereira Me explicou Que deveria A derrubada Do veto E o presidente Da casa Também Uma conversa com ele Pediu para que eu pudesse Acompanhar A derrubada Do veto Então vejo que é importante Para a casa Se o presidente Acha que é bom Para a casa Nós temos que acompanhar Está encerrada a votação Encerrada a votação Cinco votos sim Dezenove votos não Portanto Derrubado O veto Vereadora Doutora Cristina Em seguida Vereador Paulo Magalhães Questão de ordem Acompanhando ainda Meu companheiro De partido Por enquanto Vereador Anselmo Pereira Eu votei Pela derrubada Do veto Porque acredito Na independência Na valorização Do legislativo Eu sou uma vereadora Que sempre defendi Esse poder E seguirei defendendo Vereador Paulo Magalhães Questão de ordem O contraditório O presidente Que está na mesa Sempre criticou A base gelatina E realmente O relator É realmente Uma gelatina Para agradar O prefeito Ele dá o parecer A favor do prefeito Mas para agradar A maioria Ele vota Contra o seu voto Contra a sua assinatura Isso é de prática Nessa casa Então de forma Que eu sou da base Do prefeito Voto com o prefeito Deixo meu voto Realmente Para realmente A manutenção do voto Fico com o Andrei Próximo projeto Vereador Anselmo Presidente Por excepcionalidade De vossa excelência É o projeto 059 Que altera a lei 10.149 De abril de 2018 Que dispõe Sobre a criação Da rede municipal De núcleos musicais De Goiânia E da outras providências Vereador Anselmo Pereira Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Doutora Cristina Pela aprovação Está em discussão Vereador Denis Trindade Senhor presidente Eu queria parabenizar O novo vereador Decano dessa casa Anselmo Pereira Pela iniciativa E cumprimentar Todos os membros Da banda Da orquestra E do maestro Edson Cadê ele? Parabéns maestro De extrema importância Inclusive Acho que eu E o vereador Acho não Tenho certeza Que eu e o vereador Anselmo E mais alguns aqui Colocaram emendas Justamente para a orquestra Para manutenção E compra De instrumentos Parabéns Vereador Anselmo Em discussão Quer discutir Excelência Não Excelência Encerrada a discussão Está em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Os contratos E os contratos Manifestam Aprovado Aprovado Próximo projeto Cristina Doutora Cristina Autoriza o fornecimento De fraudes geriatricas Para o usuário Do sistema Mundo de saúde Do município de Goiânia E da outras providências Comissão de justiça E redação Vereadora Tatiana Lembre-se Pela aprovação Em discussão Em discussão Encerra a discussão Em votação Senhores vereadores Que forem favoráveis Permaneçam Como estão Os contratos Manifestam Aprovado Projeto Próximo Emilson Pereira Institui No nome do município De Goiânia A obrigatoriedade Do rebaixamento Das calçadas Próximas Aos pontos Deparados De transporte Coletivo De Goiânia Comissão De Habitação Urbanismo Anselmo Pereira Pela aprovação Está em discussão Em discussão Encerra a discussão Está em votação Favoráveis Permaneçam Como estão Contratos Se manifestem Aprovado Projeto Próximo Projeto Senhor presidente Inversão Na pauta Da hora do dia Inclusão Inversão Do projeto De lei 357 De 2019 Em votação O pedido Inclusão Inversão Senhores vereadores Que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Os contratos Se manifestem Aprovado Leitura do projeto Excelência Projeto Projeto É a lua Pode ler 357 Alô 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 Senhor presidente Há um pedido De destaque Para votação Em separada Assinado Por vereadores Já votou Inclusão Leitura do projeto É Alô Ele aprova O projeto E depois Alô Senhor presidente A leitura do projeto É a Lei De orçamentos Para 2020 Estima Receita E fixa Despeito Do município De Goiânia Para o exercício De 2020 Está em discussão A lei Orçamentária Anual 2020 Em discussão Encerrada A discussão Está em votação Senhores vereadores Que forem Favoráveis A aprovação Da lei Da loa Inclusive 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 Está ali o relator Acolheu Todas as emendas Impositivas Acolheu Eu quero já deixar Esse detalhe Explícito Acolheu A emenda A favor do Instituto Municipal De Assistência Social Imas Que nós Enquanto relator Do ano Da loa Deste ano Nós Apresentamos a emenda No nosso relatório Foi destacada Abrindo o nosso relatório E para nossa surpresa Quando foi feito O autógrafo de lei Não foi incluída Essa emenda Que todas as estruturas Da prefeitura de Goiânia Tem menos o Imas Inclusive Foi aprovada Para o IPSM Essa emenda Vai corrigir Uma injustiça E vai possibilitar O Imas Que ele consiga Fazer uma diretoria De auditoria competente Uma condição Melhor de atender Aqueles e aquelas Que dependem Desse plano de saúde Senhores vereadores Já deixando claro aqui Caso Essa emenda Venha a ser vetada Eu já vou pedir Aos senhores Que forem votar hoje Já fiquem cientes Que nós precisamos De roubar esse veto Caso ele venha a ser Colocado Já estou prevendo O futuro aqui Serão oito milhões De reais Que vai representar Zero vírgula Zero 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 Dez por cento Do orçamento Então está Em votação O orçamento Senhores vereadores Favoráveis Permaneçam como estão Os contratos Manifestam Aprovado Agora o destaque Pedido aí Em relação ao projeto Vereador Lucas Quitão Que determina Que as operações De flexibilização Da receita Seja na ordem De 20% Em discussão Vereador Quitão Para discutir A sua emenda Nesse momento Vereador Policarpa Assume a presidência Dois ou três Dois ou três Aqui Voltou Com o prefeito Cadê o pessoal Eu vou levar Zandra Ajuda aqui Zandra Ajuda aqui Vem cá Alvar Ajuda aqui Não Alvar Faça Olha Vocês estão Tão velhos Para isso Confia Seu presidente Eu gostaria Que vossa excelência Ou nosso secretário Lesse Na integralidade A emenda Que eu propus Para os colegas Vereadores Entenderem A minha Sugestão Para a lei Orçamentária Por gentileza Já convido Nosso vereador Álvaro Para que possa Fazer a leitura Da emenda Peço atenção Dos colegas Por gentileza Por favor Emenda Modificativa O artigo 9º Do capo Do artigo 10 E o artigo 13 Do projeto De lei 357 2019 Passo a vigorar Com a Seguinte Redação Artigo 9º O chefe Do poder Executivo No interesse Da administração Pública E mediante Autorização Legislativa Poderá Movimentar Por órgãos Centrais Dotações Atribuídas As unidades Orçamentárias E a Redistribuir Parcelas De dotações De pessoal De um Para outra Unidade Orçamentária Artigo 10 Os créditos Orçamentários Quando autorizados Por lei Poderão ser Descentralizado Total Ou parcialmente A outros Órgãos Ou entidades Artigo 13 O chefe Do poder Executivo Mediante Autorização Legislativa Poderá Realizar Operações De crédito Até o Limite De 20% Da receita Orçada Constante No artigo 3º Desta Lei A justificativa Vereadoras E vereadores É a Seguinte As alterações Na forma Proposta Dizem a Respeito A autonomia Desta Casa É o Princípio Da Transparência Este último Como norteador E único Responsáveis Dos assuntos Da natureza Pública Isso Incubirá O executivo Sempre que Necessário Na evolução Da execução Orçamentária No exercício De 2020 Solicitar A autorização Desta Câmara Municipal Para promover Alterações Na lei Orçamentária Oferecendo A oportunidade Primeiro De conhecimento Público E segundo Das questões Relativas A administração Pública Financeira Eu queria Aqui chamar A atenção Vereador Zander Vereador Ozeias Presidente Romário Presidente Anselmo O meu interesse Aqui com Essa emenda Vereador Anderson É unicamente Exigir Que os projetos De operação Financeira Os empréstimos Vereador Sabrina Passem Pela casa O prefeito Nessa Loa Enviou Três artigos Que tiram Competências De nós Ele tira Da contração De empréstimo Que aí Pode vir Até 20% Da receita Torçada Que supera 6 bilhões De reais Ou seja Em torno De 1 bilhão O prefeito Vai poder Pegar emprestado Sem passar Por essa casa Se os vereadores Concordam Ou discordam Se a prefeitura Precisa Ou não E aonde Será investido Esse dinheiro É outra É outra É outra discussão O que eu faço Questão Aqui Senhores E é uma emenda Que eu faço Questão De dizer Suprapartidária Acima de qualquer Interesse político Acima de qualquer Interesse partidário Eu quero Eu quero Que a Câmara Municipal Participe Das discussões Da cidade Até porque Seu presidente O prefeito Nesse artigo Ele está Ferindo diretamente A lei orgânica Lei orgânica Lá no seu artigo 63 Vereador Zander Inciso 4 Ele diz o seguinte Compete a Câmara Municipal de Goiânia No seu inciso 4 Na lei orgânica A obtenção E concessão De empréstimo E operação De crédito Bem como Sobre a forma De pagamento E para isso Vereador Denício É exigida Uma lei específica Que passe Por essa casa Para que a gente Possa autorizar Operações de crédito E empréstimos Além do mais Vereador Sabino Os primeiros Artigos Que eu emendo E aqui Nada modifiquei A não ser Incluindo autorização Legislativa No artigo 9 Eu digo O chefe Do poder executivo Do interesse Da administração Pública E mediante autorização Legislativa Poderá movimentar Dotação atribuída As unidades Orçamentárias E a redistribuição De parcelas De pessoal E uma para outra Unidade orçamentária O que é isso Vereador Denício É exatamente Mais uma correção Técnica Para a nossa Lei orçamentária Estar de acordo Com a lei De diretrizes Orçamentárias Que foi aprovada Aqui nessa casa Conferindo ao poder Executivo Um remanejamento De até 20% Dentro da própria Rubrica A gente não altera A gente não altera nada Somente reproduz O que a lei orgânica O que a lei orgânica Diz no seu artigo 63 Inciso 5 Inciso 4 Que exige que essa casa Opine sobre empréstimos E também A gente adequa A lei de diretrizes Orçamentárias Colocando Colocando uma exigência Foi um dos melhores Gestores Aqui da Câmara E sabe dizer Melhor que nós A autorização Legislativa É a forma De dar transparência Para o projeto Caso não tenha Vereadora Doutora Cristina Nós recorreremos A justiça Para buscar O cumprimento Da lei orgânica Do município de Goiânia Que é a mais alta Normativa jurídica Que nós temos hoje E acima de tudo A transparência Que o povo Quer que a casa Opine nisso Uma parte Vereadora Doutora Cristina Vereador Lucas Que tão Bom dia Mais uma vez Parabéns Pela sua atenção Parabéns Pelo seu trabalho Cuidadoso Nessa lei Orçamentária Como relatora Do plano diretor Eu identifiquei Vários pontos Da proposta De revisão Que simplesmente Anulam O exercício E o trabalho Que essa casa Tem como função Constitucional Então aí É mais uma prova Clara De anulação Do nosso exercício Enquanto vereadoras E vereadores Eleitos Pela população Em Goiânia E essa emenda Do senhor Faz justiça Ao nosso trabalho É uma valorização Da câmara E mais do que isso É um preceito Constitucional Respeitado Parabéns Vou votar Com vossa emenda Doutora Muito obrigado Não é à toa Que Vossa excelência Se destaca A cada dia Que passa Pela Pelo espírito Público Que tem Pela competência E acima de tudo Pela liberdade De poder Opinar Contra e a favor Do prefeito Que é o que eu peço Aqui dos colegas Vereador Zander Vereador Gustavo Vocês que Sabem muito bem Como funciona A vida pública Eu acho que Acima de qualquer Interesse pessoal Acima de qualquer Interesse partidário Político Existem os interesses Públicos E essa emenda É somente Seu presidente Para dar publicidade Ao que a prefeitura Faz A gente não pode Dar um cheque Em branco Para o prefeito Pegar empréstimos Acima de um bilhão De reais Sem passar Por autorização Desse poder Não existe Em Câmara Municipal Nenhuma do Brasil Uma liberdade Tão grande Quanto essa Vereador Zander O prefeito Iris É realmente Experiente É um Grande líder Político Tem uma bagagem Favorável Mas Precisa também Por favor Estou ouvindo O que vocês precisam Vamos chegar lá Para concluir Colegas Eu fico aqui Preocupado E ao mesmo tempo Receoso Pedindo a vocês Consciência Para votar Essa emenda Destacando ela Carly Gaffé É um cheque Em branco Para o prefeito Lugar nenhum Do Brasil Existe isso Até na justiça Eu irei Para que a lei Orgânica do município Seja cumprida E a Câmara Municipal Seja valorizada Muito obrigado A todos Questão de ordem Vereador Clécio Alves É Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Ouvi o pronunciamento Do ilustre Vereador Lucas Quintão Meu amigo Eu tenho Eu tenho Uma convicção De que O orçamento Que foi relatado Pelo vereador Wellington Peixoto E que Acolheu Todas as emendas Impositivas De cada um Dos senhores E das senhoras Portanto Senhor presidente Todas as emendas Serão aplicadas Por obrigação De lei Acredito que Caso Aprove essa Emenda do vereador Quintão Com certeza Será vetado Então eu acredito Que nós podemos Aprovar o orçamento Da forma em que ele está Com acolhimento Das emendas E Me desculpe O vereador Quintão Eu acho que Não devemos Contaminar Aquilo que já foi Amplamente discutido Então eu vou votar Nada pessoal Muito pelo contrário Isso não vai tirar Minha prerrogativa Nem de nenhum vereador Eu vou votar Pelo acolhimento Do orçamento Da forma em que está Só isso Mas nada contra Se alguém pensar diferente Fica à vontade Para discutir a matéria Vereador Zander Fábio Antes de questão de ordem Do vereador Wellington Pechuto Só fazer um complemento Como eu acolhi Todas as emendas Presidente A do vereador Quintão Eu acolhi E joguei para o plenário Eu acho que o plenário É soberano Para discutir Sobre essas questões E concordo Com o vereador Se nós deixarmos Passar Vai vetar E as emendas Impositivas Serão mais difíceis De ser cumpridas Vai demorar mais ainda E nós temos Um compromisso Com o prefeito De que vai tentar Cumprir as emendas Impositivas Antes do período eleitoral Antes de julho Então A fala do vereador Lucas Quintão Que já trata Do remanejamento De 30% Então Vereador Carlin Café A solicitação Do pedido de destaque É por isso O senhor já pensou Se ela fosse específica Vereador Lucas Quintão Se vossa excelência Seu presidente Impossível Então Então Se ela fosse uma emenda Se ela fosse uma emenda Específica Vereador Lucas Quintão Que tratasse Apenas da questão Dos 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 empréstimos Que tivesse que passar Aqui E nós temos Também Mesmo Aqueles que Porventura O valor percentual Não passar por essa casa Nós temos outros Artifícios Para que nós possamos Revertê-los Mas Ela ficou genérica Nós passaríamos a ter Vereador Wellington Toda e qualquer Movimentação Dessa natureza Para que ela tenha Que passar aqui Vereador Juarez Tornaria-se Impossível Nós travaríamos A nossa pauta Então Ela torna inóculo O artigo Quinto Ela não revoga O artigo Quinto Mas ela torna inóculo Que já dá O remanejamento Dos 30% Então por isso Chamei a atenção Do líder Não chamei a atenção Levei até o líder E solicitei o destaque Para que cada um Possa avaliar Com o estado Vereador Cusquitão Obrigado presidente Eu estava aqui Enquanto ouvia O nobre vereador Zander Dizer Eu estava discutindo Com a nossa presidente Da CCJ Vereadora Sabrina E mostrando para ela Que um artigo Não tem nada a ver Com o outro A emenda que o vereador Welton Colocou em apreciação Na comissão mista Sobre o remanejamento Já foi rejeitado O artigo 5º Vereador Zander Só trata de remanejamento Esse já está garantido O remanejamento De 30% O que nós estamos Discutindo aqui Seu presidente Primeiro É a adequação A LDO E a adequação A lei orgânica O que a lei orgânica Fala? Compete a Câmara Apreciar e autorizar Mediante lei própria Empréstimos E operações financeiras O prefeito Nesse artigo 9º Está retirando isso No artigo 13º Também No artigo 9º Seu presidente A gente trata de Decentralização de recursos Que não tem nada a ver Com o remanejamento Essa é a adequação Que deve ser feita Para seguir o que diz A LDO Mais uma vez Eu peço aos colegas Não custa nada A gente fazer uma lei Que respalde A Câmara Municipal O prefeito Veta esse artigo Caso ele cita Realmente Que Que atrapalhe Alguma coisa E eu te garanto Vereador Welton Não tem nada a ver Remanejamento Com autorização Legislativa Pode concluir Vereador Peço aos colegas Mais uma vez Muita atenção Nós estamos dando Um cheque em branco Para o prefeito Ele pode Contrair empréstimos Sob 20% Do que está previsto Para o ano que vem Que é mais de 6 bilhões e 50 milhões Ou seja Ele vai poder contrair Mais 1 bilhão de reais Sem passar por essa casa Se vereador é favor Ou é contra Aonde vai ser investido o dinheiro Isso tudo Nós vamos discutir Agora Sem a Câmara opinar Não existe Eu vou recorrer A justiça Para fazer valer A lei orgânica Caso vocês rejeitem Essa emenda Vereador André Azereda Em seguida Líder do governo José Azarão Presidente Quero discutir Essa matéria Até pelo que ouvi Há pouco Eu Fiz direito Me formei Já tem um bocado De tempo Presidente Já são Mais de 20 anos Que eu formei Mas de lá Para cá Existem alguns Princípios Que permanecem Não tem como Lei Lei ordinária Revogar Lei orgânica Não tem como Lei ordinária Revogar Lei complementar Então A lei Orçamentária Que é uma lei Ordinária Ela não está Modificando A lei orgânica Do município Que diz Que caso A prefeitura De Goiânia Vá pleitear Financiamentos Operações de crédito No ano que vem Não tenha que encaminhar Para essa casa Ao contrário Ela está Informando Para a população No seu artigo 13 Que Caso a prefeitura No último ano De gestão Queira pleitear Financiamentos Com instituições Financeiras Esse financiamento Não ultrapassará Vereador 20% Do valor Orçamentário Ou seja Aproximadamente 1 bilhão E 200 milhões 1 bilhão E 300 milhões Ela está Informando Mas caso O município Vá a qualquer Instituição financeira Obrigatoriamente Porque está Na lei orgânica Do município Está na lei Diretrizes Orçamentárias Tem que vir O projeto Específico Como nós Aprovamos Vários projetos Para Obra do BRT Para as Complementações Ou para as Contrapartidas Do município Para as obras Específicas De recapeamento Da cidade Como foram 780 milhões De reais Então Não tem como Essa lei orçamentária Revogar a lei orgânica Então isso não existe Não estão informando Corretamente A sociedade Do que consta No projeto de lei Além disso O artigo 9 E 10 Primeiro Eles tratam Especificamente Do remanejamento Entre dotações Orçamentárias Para a execução De projetos E ações Previstos Na LDO No PPA Melhor dizendo Na LDO E que são mensurados Na lei orçamentária E isso Da dinâmica De gestão Vereador Ozeia O senhor conhece bem O senhor sabe Que quando se faz Um orçamento Hoje Mas se conclui A licitação Daqui nove meses Há alteração Nesses valores E muitas vezes É necessário Que se complemente A dotação Para não prejudicar O interesse público Ou seja É gerar condições Para que o interesse Da sociedade Seja atendido Da melhor maneira E também Tem um limite Ninguém que está Dando cheque em branco Ao contrário Está agindo Com responsabilidade E com conhecimento Da lei Para apresentar O melhor projeto De lei orçamentária A sanção A sanção Do prefeito Íris Muito obrigado Obrigado Presidente Só para reiterar Uma convicção Sobre esse assunto Eu quero Ler o dispositivo Que está sendo proposto O chefe Do poder executivo No interesse Da administração Pública E mediante Autorização Legislativa Poderá movimentar Por órgãos centrais Dotações atribuídas A unidades orçamentárias E a redistribuir Parcelas de dotação De pessoal Eu quero destacar Aqui duas palavras A palavra movimentar E a palavra redistribuir Isso é só um nome Diferente Para falar de Remanejamento orçamentário E aqui está impondo Isso em toda E qualquer circunstância O que isso significa É que todo Remanejamento orçamentário Dependerá De autorização Do legislativo E isso simplesmente Inviabiliza A execução orçamentária Do município de Goiânia Obrigado Presidente Em discussão Em discussão Foi citado Vereador Lucas Quitão Presidente Papo furado Não enche Barriga de ninguém Conveniência política Não enche Não convence Ninguém Pode até Fazer uma mobilização Fazer ameaça Aqui Isso não convence Quem está vendo Não Eu vou ler A lei orgânica Aqui no seu Artigo 43 Seu presidente Compete a Câmara Municipal Mediante lei Sobre as matérias De competência Do município Especialmente Sobre Lá no inciso Quinto Lá no inciso Quarto A obtenção E concessão De empréstimos E operação De crédito Bem como A forma E os meios De pagamento Ou seja A Câmara Municipal É quem faz isso Seu presidente Qual que é o medo Da base do prefeito Retirar Autorização Legislativa Por que que a Câmara Não pode opinar Nos rumos de Goiânia Seu presidente Agora fazer ameaça Para o vereador da base Derrubar minha emenda Aqui O que que nós vamos ganhar Com isso Quando é que a Câmara Municipal Vai ser ouvida Seu presidente Eu vou ter que recorrer A justiça Seu presidente Aqui fica O meu pedido O meu questionamento Nós temos que começar A pensar antes Na Câmara Municipal Para depois Em conveniência política A Câmara Municipal A Câmara Municipal Estão de ordem Vereador Clécio Alves Senhor presidente Todo respeito Ao ilustre vereador Lucas Quitão Revelação Vereador qualificadíssimo Que desempenha Um trabalho extraordinário Com seu mandato Não existe Lei orçamentária Que vai tirar A prerrogativa De Câmara Municipal De poder legislativo Meu Deus do céu A Constituição Federal É claríssima As prerrogativas Dos poderes Não tem prefeito Que vai sentar Naquela cadeira Que eu já sentei Lá por dez dias Mas já sentei Fui prefeito Por dez dias Que vai arrumar empréstimo Sem que a Câmara Autorize ou não Meu irmão Isso não existe Isso não existe Isso é utopia Quem sabe o que é utopia Então Só para constar Na loa Eu acho que nós estamos fazendo aqui Perca de tempo Então é necessário Para que o vereador Quitão Fique tranquilo Qualquer momento Para concluir Senhor presidente Pode concluir vereador Qualquer momento Que o prefeito Iris Ou o próximo prefeito Ou os próximos prefeitos Queiram Levantar qualquer empréstimo Presidente da Comissão De Constituição, Justiça e Redação É obrigatório Que venha para cá Saber se a Câmara Autoriza ou não Como aconteceu agora Com setecentos e oitenta milhões de reais Então nós não vamos Não acolhendo a emenda do vereador Quitão Que eu entendo A preocupação dele Ela não vai ser prejudicada Vai continuar O mesmo que o vereador Quitão quer Portanto Eu não tenho dúvidas Não estou prejudicando A ideia do vereador Quitão Muito pelo contrário Ela já existe E ela é legítima E é constitucional Só isso Muito obrigado O projeto está em discussão A emenda está em discussão Em discussão A emenda está em votação Votação nominal no painel Sim, mantém a emenda no texto Não rejeita a emenda Não rejeita a emenda Questão de ordem Vereador Paulo Dyer Bom dia, seu presidente Novos pares Moradores do residencial Novo Mundo Seu presidente Eu gostaria que em tempo O senhor pudesse Os pedientes aí Contem-se sobre a sua mesa Pudesse dar o tempo Da tribuna livre Para o pastor Francisco Morador Da ocupação Lótus Emanuele Para que ele possa falar Nos cinco minutos Da tribuna livre Obrigado, seu presidente É só os vereadores Que se encontram no plenário Que façam suas votações Encerrada a votação Sim 3, não 21 Derrubada a emenda do vereador Solicito a conferência de coro Obrigado, seu presidente 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 Leitura do projeto seguinte Pedido de inclusão e inversão Projeto de lei complementar 023-2019 Assinam Os vereadores Assinaram a impedida de inclusão Está lido Está em votação Pedido de inclusão e inversão Os favoritos para a comissão Os contrários se manifestam Aprovado Leitura do projeto Projeto de lei 023-2015-2019 Dispõe sobre o plano diretor do plano diretor do município de Goiânia e da outras providências Para discutir a matéria Estão juntamente E eu gostaria de convalidar as emendas apresentadas na comissão de constituição e justiça Tendo em vista que já fiz parte do compor representando essa casa e gostaria de ver dentro da legalidade daquilo que foi previsto lá Presidente Vereador Vereador Só um momento Só para intermediar Aqui eu faria a mesma coisa Vereador Denício Estou visto Mas eu pediria que sua vista fosse pedida logo após a fala do vereador Clécio Alves Que já se encontra na tribuna Vereador Clécio Alves Dez minutos E eu já vou adiantar que eu também quero vistas Então Se o vereador Denício quer vistas Eu quero vistas também desse projeto Inclusive Inclusive Entre tantas situações Eu disse aqui na semana passada Eu quero Avaliar Aliás estou avaliando Estou estudando Presidente Essas empresas de outdoor De mídias Digitais Município de Goiânia Eu estou estudando isso Viu E não é de agora não Já é de outras legislaturas e tudo Então Eu quero ver De repente eu posso Entender que está tudo bem Tudo bem Agora Presidente Policarpo Eu quero Entre outras coisas Não é atrasar a votação do plano diretor Muito pelo contrário Muito pelo contrário Já estou aqui Dizendo para os senhores Eu vou pedir vistas Se o vereador Denício Tiver interesse em alongar Eu não tenho Eu não tenho Estou tranquilamente pronto Para poder Avaliar o que eu estou dizendo E O nosso recesso Ainda vai ser semana que vem Senhor Presidente Então Presidente Essa Essa Mídia digital De Goiânia Essas empresas de outdoor Eu vi a AMA Fazendo uma devassa em Goiânia São muitas irregularidades Vereador Café Muitas irregularidades Com essa questão de outdoor De mídia digital Essa coisa toda E é um negócio importantíssimo Quer dizer Todas as cidades do Brasil Principalmente as capitais brasileiras Elas se preocupam Aqui nós já fizemos Uma discussão extensa Com relação a isso Se eu não estiver enganado Partiu inclusive um projeto de lei Do vereador Hoje deputado federal Elias Vaz Com relação a isso Vereador Zander Então Eu Vendo A AMA Fazendo Apreensões Retiradas Multas E tanta coisa Parecida Eu quero E aceito sugestões Aceito sugestões Também Com relação a essa questão Aí vereadora Leia Kleber Outdoor Tudo que é lugar Os caras colocam Outdoor Coloca de manhã Tira tarde Atendeu o interesse Tirou Mídia digital É um negócio importante A favor Ou contra Tanto pode ser a favor Vereador Diamantino Como pode ser contra Então Eu quero Entre outras Inclusive Senhor presidente Eu quero cumprimentar aqui A vereadora doutora Cristina Lopes Quero cumprimentar A vossa excelência Como relator A vereadora Sabrina Vereador Zander Vereador Welton Os vereadores que compõem A comissão de construção e justiça A redação Tiraram Tudo aquilo Que é expansão urbana Tudo aquilo Que é gabarito Fora Vossa excelência Foi corajosa Sábia E sábia Não que A câmara Não venha A discutir E até Colocar Dentro do corpo Do projeto Ah Tudo é questão De discutir Vereadora Por isso que estou Cumprimentando Vossa excelência Porque vossa excelência Poderia tranquilamente No seu relatório Manter isso lá E mandar pra frente Mas vossa excelência Faz parte da comissão mista Assim como eu faço Vereador Zander É presidente da comissão De habitação Da qual faço parte também Vereador Quitão Presidente da comissão mista Então Nós vamos Avaliar Esse projeto Que muitas pessoas Não tem noção Vereador Divino Rodrigues O plano diretor de Goiânia Ele vem Ao encontro Ou de encontro De encontro É quando Vem pra bater Ou ao encontro Quando vem pra somar A todo o interesse De cada cidadão E cidadã Goianiense É isso Em 2008 Eu era o líder Do governo Iris Resende Ainda naquela época Quando nós Apreciamos aqui O plano diretor Agora é a revisão Naquela época Nós fizemos Um novo plano diretor Eu era o líder Do governo E de lá pra cá Muito tempo se passou E como A vida É Um aprendizado Constante Vereador Elton Todo dia A gente aprende Alguma coisa Principalmente Quando se trata De parlamento Todo dia Você vai aprendendo Uma coisinha Outra coisinha Outra coisinha Então É muito extenso Vereador Carlin Café Muito extenso E eu quero Presidente Deixar claro Da comissão Da comissão Denise Trindade Que eu sei Que eu sei Que vossa excelência Vai colocar agora Porque o pedido De vista Ele tem Prioridade Você quer uma parte Vereadora Uma parte A vereadora Sabrina Garcês Obrigada Pelas citações Vereador Clécio E acredito Que o pedido De vistas É um pedido Salutar Um projeto Muito importante Muito complexo Na CCJ Nós trabalhamos Arduamente Eu só quero Mais uma vez Reconhecer E agradecer Todos os vereadores Da CCJ Que trabalharam Incansavelmente Para poder Entregar Esse projeto Mais rápido Possível Aqui para o plenário E agora O plenário É soberano Os 35 vereadores Além de ter o direito Devem Ter o contato Com o plano diretor Estudar o plano diretor Para que a gente Possa fazer Uma análise Mais profunda Então espero Que esse pedido De vistas Que outros vereadores Também aproveitem Esse tempo Para poder estudar Melhor o plano diretor Para passar Essa fase aqui Do plenário E aí nós entrarmos Efetivamente Nas discussões Importantes Na Comissão Mística de Habitação Parabéns pelo pronunciamento Obrigado a vossa excelência Pela sua Tanto quanto Todas as outras vezes Importante intervenção Vereador Paulo Dá uma parte Para vossa excelência Parabéns vereador Eu sou o uso A tribuna Com muita propriedade Não tive oportunidade De opinar Sobre esse projeto Tão importante E que vai definir A vida de todos nós Motivo pelo qual Peço vistas em conjunto Ao senhor E ao vereador Deniz Trindade Obrigado presidente Obrigado vereador Clécio Alves Muito obrigado A vossa excelência Vereadora Leia Kleber Uma parte A vossa excelência Bom dia Bom dia vereador Bom dia vereador Clécio Alves Eu quero também pedir vistas Assim com o Deniz O senhor O Carlin Café Para que juntos Possamos realmente Analisar E também não quero Segurar esse projeto Muito pelo contrário Quero deliberar Mas ainda quero Fazer uma bela leitura Entender melhor Entender melhor Muito obrigado Muito justo Portanto senhor presidente Senhor presidente Eu vou encerrar agora Vossa excelência Colocará Até porque é regimental É obrigatório Que se coloque Em votação O pedido de vistas Que foi feito por mim Vereador Deniz Trindade Vereador Paulo Dyer Vereadora Leia Kleber E parece que o vereador Carlin Café Não sei se mais alguém Tanto fica aqui Já o meu pedido Agradeço a vossa excelência E a todos pelo tempo A mim Aqui dispensado Obrigado Vereador Clécio Que inclusive já foi Presidente dessa casa Entende Como essa casa Ela é plural Nós havíamos tido Um pedido de vistas Do vereador Deniz Quero agradecê-lo aqui Porque ele Abriu mão Para que vossa excelência Pudesse usar a tribuna E pudesse fazer A argumentação Sobre o projeto Por isso Essa casa É tão respeitosa Então fica aqui Os meus parabéns Ao vereador Deniz Pela atitude dele Vereador Deniz Trindade Questão de ordem Senhor presidente Eu quero deixar bem claro Que a hora que o senhor Falou para mim Abrir mão Na verdade Eu manifestei Que tranquilo Mas no sentido De manter o pedido Do nosso de vistas Eu entendi Vereador Fique tranquilo Certo Deixando que o nosso Pedido de vistas Prevaleceu Mas como Da mesma forma Que o vereador Clécio Pedindo o pedido de vistas Dele Vereador Carlin Paulo Daí a Leia Achando que eu vou Passar em cima De vocês dois Ao pessoal lá Do residencial Lótus Jardim Emanuele Que estão aqui Que estão aqui Brigando e reivindicando Para um direito básico Que é moradia Podem ter certeza Que essa casa Acessibiliza com vocês E vai estar junto Se não for lá Que a prefeitura Que o poder público Desloque vocês Para uma residência O que não pode É desabrigar Desagregar Tantas famílias E gostaria de pedir Aqui Seu presidente Que na próxima Quinta-feira Esteja cedido Uma tribuna livre Para um representante Desses trabalhadores Dessas famílias Estarem aqui Expondo o seu problema E buscando o apoio Aqui dos vereadores Vocês tem que vir aqui Pessoal Vem aqui Para poder contar Com os vereadores Para isso é preciso Conversar Não é só vir aqui Para não Gritar não Venham aqui Abra um diálogo Que vocês vão ser Bem sucedidos Podem contar com O vereador Emílson Pereira Vereador Anderson Salles Bom dia Seu presidente Romário Policar Quero ainda Ainda em tempo Seu presidente Seu presidente Romário Só está a vista Conjunto Viu Seu presidente Quero entrar no hall Estou pedindo vista Também Anderson Salles Pedindo E quero registrar A presença Honrosa Seu presidente De uma pessoa Que tem os traços Igual do senhor Foi um morador de rua Veio do Pará Ficou na rua Não porque Queria ficar na rua Ficou na falta de opção Deu a volta por cima E hoje está aqui Nessa casa Ele e sua esposa Fica de pé aí O Elton Está ali o Elton Seu presidente Esteve nas ruas Deu a volta por cima Junto com a Larissa Sua esposa Queria que constasse Como visita honrosa A presença do Elton E a Larissa Ex-morador de rua Que trabalha como locutor E tenta dar a volta por cima Inclusive A esposa está grávida Presta a ganhar O seu nenenzinho ali E presidente O senhor esteve nas ruas O senhor sabe muito bem O que eles passam E saiu de lá Como ele também está saindo Obrigado Só constar E quero pedir vista Conjunto com os novos pais Obrigado Conjunto com a visita honrosa É um prazer tê-los aqui Questão de ordem, vereador Questão de ordem, vereador Clécio Alves Senhor presidente Eu queria com muita honra Pedir que fosse registrado também Como visita honrosa Na sessão de hoje Um amigo querido Que foi meu cliente Quando eu era representante Mascate Eu carregava mala E mala pesada da Gletson Meu amigo Basílio Que está ali Com a sua netinha Lisbela E com a mãe Da netinha Alessandra Ser registrado Como visita honrosa Nessa sessão de hoje É um orgulho Ter um amigo Como o Basílio E a família dele Sejam muito bem-vindos Muito obrigado Que conchinhata Vereador Como visita honrosa Está em votação O pedido de vistas Do vereador Denis Trindade Em conjunto com o vereador Clécio Alves Vereador Carlin Café Vereadora Leia Kleber Vereador Anderson Salles Vereador Paulo Magalhães Está em votação Paulo Dair Perdão Está em votação Os favoráveis Como estão Os contrários Se manifestem Aprovado O pedido de vistas Já convido o vereador Paulinho Graus Para que faça uso Da tribuna Por cinco minutos Sem direito a parte O tempo da liderança De seu partido PDT Quer cumprimentar O nosso presidente Cumprimento todos os vereadores Vereadoras dessa casa Hoje eu venho na tribuna Tratar daquele assunto Do requerimento assinado Por 34 vereadores Nessa casa Que trata Sobre as pessoas Que estão esperando A vaga de UTI Hoje eu fui Surpreendido No jornal O Popular De uma De uma situação Que coloca No jornal O Popular Do senhor Lá de Mundo Novo Ele ficou Seis dias Lá no Mundo Novo Na cidade dele Esperando essa vaga De UTI A gente aqui Mostrando a vaga E ele seis dias Lá em Mundo Novo Esperando a sua vaga Sabemos que A Prefeitura de Goiânia Não tem responsabilidade Com o Mundo Novo Nós sabemos que A Prefeitura De Mundo Novo Tem Suas responsabilidades O Estado tem O Governo Federal tem Mas quando a Prefeitura De Goiânia Assuma a responsabilidade De regular As vagas De UTI Para todo o Estado Apesar de alguns municípios Terem regulação própria Essa Essa responsabilidade Ela passa Da esfera de Goiânia E vai lá em Mundo Novo É É muito triste ver isso Na página de um jornal Uma página inteira Ver uma situação Tão grave dessa Sabendo que Goiânia tem 451 Vaga de UTI Para Para todo o Estado Agora nós temos que saber Para onde que estão Essas vagas Quem que está ocupando Qual hospital Que não está Particular Que não está fazendo Seu papel O que está acontecendo Nós temos que saber Mais informação Desse sistema Complexo Que não passa As informações Corretas A ideia Era unificarmos Unirmos Essa casa de lei Em busca Dessas informações Que vão trazer Mais transparência E onde tem transparência Tem resultado rápido Não tem como Mostrar uma pessoa Seis dias esperando Vaga de UTI Se ela estivesse na transparência E não tivesse dado resultado Precisamos ter transparência Total Em Goiás Em toda a regulação E eu queria aqui Relatar Hoje a situação Das vagas Do Estado de Goiás Aparecida tem 11 pessoas Esperando vaga de UTI Formosa tem 3 pessoas Porongadu tem 2 pessoas E Porá tem 1 pessoa Seres tem 2 Goiânia tem 18 pessoas Aumentou da última vez Que nós falamos aqui Aumentou as vagas E umas Falta 2 vagas Para em umas também Trindade 2 vagas Olha o complexo Regulador estadual Olha só 43 vagas Não abaixa O complexo Regulador estadual É muito sério Hoje no Estado de Goiás 84 pessoas Estão na agonia Sem saber O que vai fazer Da vida delas Se ela vai pegar com Deus Se ela vai pedir Um ministério público Se vai pedir um político Se vai pegar com a sorte Então Enfim A vida delas Está resumida Na sorte Jogada para a sorte Nós não podemos Aceitar isso A Câmara tem feito Um belo trabalho Trabalho esse Que nunca foi feito Nessa Casa É a primeira vez Desse trabalho Então temos que dar elogios A todos os vereadores E vereadoras Dessa Casa E dizer Que a luta continua Esse senhor Com 6 dias Esperando a vaga Isso mostra A incompetência Inoperância E a falta de amor Ao próximo De todas as esferas Municipal Estadual E federal Isso tem que acabar Muito obrigado a todos Obrigado vereador Próximo projeto Qual que é o próximo Próximo projeto Senhores vereadores Projeto 287 De autoria do senhor prefeito Municipal de Goiânia Altera o parágrafo único Do artigo 2º Da lei 10.006 De 30 de dezembro De 2016 Que desafeta a área E sua destinação primitiva E da outras providências Programa Urbano Ambiental Macambira Nicuns Comissão Constituição Justiça e Redação Vereador Relator Wellington Peixoto É pela aprovação Está em discussão É em discussão Encerrada a discussão Está em votação Os vereadores favoráveis Permaneçam como se estão Os contratos Põe e fecha Aprovado o projeto Próximo Seu presidente Tatiana está ausente Vamos para as pautas Dos requerimentos Presidente Faça a vossa excelência Que veja os vereadores Que estiverem presentes Com os requerimentos Vamos fazer a apreciação Em bloco Seu presidente Requerimento número 012-804-2019 Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Com assunto De sessão especial Em homenagem Ao BOPE Batalhão de Operações Especiais Requerimento de número 02-805-2019 Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Em homenagem Ao aniversário da PM Polícia Militar Do Estado de Goiás Requerimento número 02-806-2019 Do Iluso Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Em homenagem Ao batalhão De Rotam Ronda Ostensiva Tástica Metropolitana Seu presidente Requerimento 012-807-2019 Do Iluso Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Em homenagem Ao batalhão De Polícia Militar Do Choque Companhia de Policiamento De Choque Seu presidente 012-808-2019 Do Iluso Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Em homenagem Ao Graé Grupo De Rádio Patrulha Aérea Requerimento de número 012-809-2019 Do Iluso Verador Sargento Nobandi Condestina a presidência Dessa casa Mais uma sessão especial Em homenagem Ao batalhão De Giro Grupamento De Interversão Rápida Ostensiva Requerimento 012-873-2019 Do Iluso Verador André Zeredo Condestina a presidência Dessa casa Assunto Solicitação De informações Sobre implantação De pre-cloud E parquinho De diversões Instalado na praça Tamandaré Requerimento 012-815-2019 Do Iluso Verador Anselmo Pereira Destino Em conjunto Assinados os requerimentos Dos Iluso Veradores Quem mais, hein, Vicente? Vou ler agora Gustavo Presidente dessa casa A sessão especial Em homenagem A Universidade Federal De Goiás Gustavo Não tem não, hein Anselmo Pereira Do Anselmo Mas com os outros Veradores Vários veradores Que assinaram Presente André Zeredo Assinou junto Requerimento Número 012-874-2019 Do Iluso Verador André Zeredo Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Hashtag Não vai ter piscil Requerimento 012-875-2019 Do Iluso Verador André Zeredo Condestina a presidência Dessa casa Assunto Sessão especial Em homenagem Ao jovem empreendedor Requerimento 012-876-2019 Do Iluso Verador André Zeredo Condestina a presidência Dessa casa Assunto Sessão especial Em homenagem Ao chefe de cozinha Requerimento 012-877-2019 Do Iluso Verador André Zeredo Condestina a presidência Dessa casa Sessão especial Em homenagem Aos profissionais da Advocacia. Requerimento 012 878, do Lúcio Verador Andréa Zeredo, à presidência dessa casa, sessão homenagem aos profissionais da enfermagem. Requerimento 012 879 2019, do Lúcio Verador Andréa Zeredo, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem aos profissionais de pedagogia. Requerimento 012 880 2019, do Lúcio vereador Andrés Heredo, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem aos profissionais da assistência social. Requerimento 012-881-2019, do ilustre vereador Andrés Heredo, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem aos profissionais de psicologia. Requerimento do ilustre vereador Andrés Heredo, 012-882-2019, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem aos profissionais da nutrição. Requerimento 012-883-2019 do Luciano André Zeredo, destino à presidência dessa casa, ação de sessão especial em homenagem aos ginecologistas e obstetras. Requerimento 012-884 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, sessão especial em homenagem aos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios. Requerimento 012-885-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, sessão especial em homenagem aos servidores públicos. Requerimento 012-886-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, com assunto, senhor presidente, sessão especial em homenagem ao Grupo de Alegria. Requerimento 012-888-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, sessão especial em homenagem ao dia do advogado. Requerimento 012-888-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem ao dia do professor de educação física. Requerimento 012-889-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem ao dia do pedagogo. Requerimento 012-890-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em comemoração ao dia do meio ambiente. Requerimento 012-891-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, assunto, sessão especial em homenagem à Associação Comunitária Taguatinense. Requerimento 012-892-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, sessão em homenagem ao programa Bola de Ouro. Requerimento 012-893-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, com destino à presidência dessa casa, assunto, solicitação em homenagem ao dia dos professores. Requerimento 012-894-2019 do Luciano Gustavo Gruvinel, presidente dessa casa, assunto, solicitação em homenagem ao dia dos advogados. Requerimento 012-895-2019 Sargento Novanti, destino, presidente dessa casa, a solicitação em homenagem ao Grupo Ecológico Guardiões do Verde. Requerimento 012-896-2019, do iluso vereador Sargento Novanti, com destino à presidência dessa casa, solicitação de homenagem aos empresários do Jardim Guanabara e região. Requerimento 012-897-2019, Sargento Novanti, destino à presidência dessa casa, solicitação em homenagem aos pioneiros do Jardim Guanabara. A solicitação em homenagem, senhor presidente. Requerimento 012-898-2019, da dor Sargento Novanti, destino à presidência dessa casa, assunto. Solicitação em homenagem ao RPMON, Regimento de Polícia Montada da Cavalaria do Estado de Goiás. Requerimento 012-899-2019, do iluso vereador Rogério Cruz, com destino à presidência dessa casa, assunto. Sessão especial em homenagem ao dia do soldado do Exército Brasileiro. Requerimento 012-899-2019, do iluso vereador Rogério Cruz, com destino à presidência dessa casa, assunto. Sessão especial em comemoração ao aniversário da TV Record. Requerimento 012-901-2019, do iluso vereador Rogério Cruz, com destino à presidência dessa casa, assunto. Sessão especial em comemoração ao mês da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Setembro verde. Requerimento 012-902-2019, do iluso vereador Rogério Cruz, destino à presidência dessa casa, assunto. Sessão especial em homenagem ao dia do advogado. Seu presidente está ali, todos os requerimentos dos vereadores presentes. Vereador Paulo Magalhães, questão de ordem. Gostaria de pedir um favor ao presidente, respeitar o companheiro Paulo Daia, pediu a tribuna livre. Se vossa excelência vai lá, está aprovado, o plenário esvazia, e nós vamos ficar com cara de tacho. Ou vamos acabar com a tribuna livre, ou vamos respeitar quem fala nessa casa. Vereador, eu quero pedir ao vereador Policarpo. Vereador Policarpo, peço que vossa excelência venha assumir essa presidência aqui, nesse momento. Tem projeto seu também para votar? Para dizer o seguinte, tribuna livre, vereador, foi vossa excelência, e todos os vereadores aqui que aprovaram, que seria na quinta-feira. Eu, inclusive, sou um dos que aprovou. Toda quinta-feira, tribuna livre. Mas, ninguém melhor do que o presidente Policarpo para resolver essa questão. E os requerimentos todos em bloco já foram lidos, senhor presidente, para colocar em discussão e votação. Pela ontem, senhor presidente. A ilustre vereadora, doutora Cristina, está aí presente, a gente não estava na hora das leituras dos requerimentos anteriormente. E tem um projeto de lei, da ilustre vereador Tatiana também, que não foi colocado em apreciação do plenário, senhor presidente. Queria fazer a leitura dos mesmos. Já liberarei a leitura, vereador, só um instante para poder justificar sobre a questão da tribuna livre. Quando foi acordado aqui pelos vereadores, em uma sala da presidência, todos os vereadores concordaram que as tribunas livres seriam às quintas-feiras. E aqui tem ordem. A casa é do povo, mas ela é do povo com ordem. Então, não será liberada, até porque ontem foi avisado que não seria liberado hoje, e sim às quintas-feiras. Então, é uma regra que existe na casa. Na verdade, é a única casa de leis que tem essa regra, vereador Clécio Alves, que isso fica muito bem claro aqui, mas é uma regra. E a regra estabelece que sejam feitas às quintas-feiras. Então, não será liberada. Questão de ordem, vereador Carlin Café. Senhor presidente, muito bem esclarecido, o Francisco, ou Francisco, eu acabei de conversar com ele, e o doutor Paulo Day, e tantos outros nós vereadores aqui. O que nós temos que fazer, unir força para resolver o problema dessas famílias, ele estava me contando aqui, e o que nós temos que fazer? É o governo federal, pelo que eu vi aqui, doutora Cristina, já, e vereadora Tatiana, que tem uma luta incansável também pela moradia, dizer aqui a você, Francisco, que na quinta-feira, nós já temos aqui algo concreto para poder falar para todas essas famílias, e nós nos comprometemos, viu, doutor Paulo Day, para que possamos definitivamente achar uma solução, para não ficar jogando vocês para um lado e para o outro. E assim, assumirmos um compromisso, todos os vereadores, para que dê essa solução para vocês. Está bom? Bom, e também, senhor presidente, quero aqui constar como visitante... Pode concluir, vereador. ...meu amigo, ex-deputado, ex-vereador, e com certeza voltará a essa casa, Leandro Senna, seja bem-vindo. Vereador Rogério Cruz. Obrigado, senhor presidente. Apenas para discutir a questão dos requerimentos, senhor presidente, está aqui em pauta, senhor presidente, requerimento solicitando homenagem ao dia do advogado pelo vereador André Zeredo e também pelo vereador Gustavo Crovinel e por mim. Então, gostaria de fazer em conjunto esta sessão em homenagem juntamente com o vereador André Zeredo e com o vereador Gustavo Crovinel. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Dyer. Obrigado, senhor presidente. Em relação à ordem, eu não vejo aqui nenhuma desordem, estamos aqui pacificamente reivindicando um direito de apenas te falar. A tribuna livre, ela existe, essas pessoas vieram aqui por espontânea vontade e que estamos pedindo ao senhor pelo menos uma atenção, senhor presidente. Eu vou esperar o senhor acabar com o vereador Zandri para depois poder prosseguir. Vereador, eu estou ouvindo, eu ouço com os ouvidos. Pode falar. Se o senhor pudesse atender essa súplica de deixar que essas pessoas possam usar por cinco minutos apenas a tribuna livre, ficaríamos muito gratos ao senhor. Obrigado, senhor presidente. Vereador, atendo todos eles, junto com todos os vereadores, na minha sala, inclusive, que poderá conversar muito mais que só os cinco minutos daqui. Mas a casa tem regras e essas regras serão mantidas. Vereador Rogério Cruz. Vereador, como a vereadora Tatiana chegou, acabe de ler os requerimentos para que possamos votar no projeto da vereadora Tatiana. Leu os dois da doutora Cristina. Leu os dois da doutora Cristina. A doutora Cristina está em presente, faltam os requerimentos, vereador. Vou fazer aqui, então, a inclusão dos requerimentos da ilustre da doutora Cristina, que ainda não foi lido, seu presidente. É o requerimento 011-884-2019 da ilustre da doutora Cristina, com destino à presidência dessa casa. Assunto, moção de aplauso a Matheus Antunes Ribeiro, apresentador do jornal em Anguera, 2ª edição, afiliado da Rede Globo. Requerimento 012-225-2019, doutora Cristina, presidência dessa casa, assunto, solicitação de informações ao CRDT se esse centro será dirigido por organização social. Seu presidente, está lido os requerimentos que estão em discussão, seu presidente. Lido os requerimentos, em discussão, em discussão e em votação. Sobrados, como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Peço que retorne ao projeto da vereadora Tatiana Lemos. Seu presidente, projeto de lei número 310-2019, da ilustre vereadora Tatiana Lemos, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da lei 10.231, do dia 3 de 8 de 2018, que dispõe sobre a política habitacional do município, mediante doação de lotes ou unidades habitacionais a famílias de baixa renda que sofrem regularização fundiária. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relator do projeto o ilustre vereador Zander, Fábio, conclusão, pela aprovação, seu presidente, está lido o projeto da ilustre vereadora Tatiana Lemos. Projeto está em discussão, vereadora Tatiana Lemos. Senhor presidente, eu fiz questão de a gente voltar para aprovar esse projeto hoje, eu estava dando entrevista aqui para a rádio difusora, é um projeto que diz respeito também à questão habitacional. Eu estava lendo aqui, primeiro eu quero parabenizar cada um de vocês que vieram aqui hoje, lutar, porque moradia digna é direito, está na Constituição. Então, é obrigação do poder público, obrigação do poder público, resolver a questão da moradia de cada um de vocês, é obrigação. Eu estava lendo aqui esse relatório, já na primeira, segunda página aqui, já diz um absurdo. Diz aqui, senhor presidente, que a GEAB diz que não tem casa suficiente, não tem lugar desocupado para vocês ocuparem. E nós sabemos que tem sim. Tem e não é pouco. Tem muitas moradias desocupadas, muitas moradias foram entregues e ninguém está morando nelas. Nós sabemos, todos os dias nós recebemos denúncias de casas vazias. Então, tem sim moradia. Então, vocês estão de parabéns por essa luta, contem comigo nessa luta. É obrigação. E só o povo unido que é ouvido e respeitado, infelizmente, pelo poder público. Só com a união de vocês. Então, tem nosso total apoio. E esse projeto, em especial, que está sendo votado, ele inclui, ele inclui as mulheres vítimas de violência, que estão sendo ameaçadas de morte, doutora Cristina, aquelas mulheres que estão com medida protetiva, com marido agressor, correndo risco de vida, elas também entrarem nesses programas habitacionais. Nós estamos dizendo daquelas que estão em risco de vida, com medida protetiva, que se não sair da casa urgente, são mortas pelos seus agressores. Então, é isso que diz em relação a esse projeto. E parabenizo a vocês nessa luta. Contem comigo. Vocês estão de parabéns e certinho. É obrigação. Está na Constituição. Moradia digna é direito constitucional. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora doutora Cristina. Presidente, como já colocado por vossa excelência, há uma regra no uso da tribuna livre, isso foi acordado entre os vereadores. Essa casa é uma das poucas casas no Brasil que tem esse instrumento de voz para a população, mas nós não podemos deixar de receber essas famílias. Então, vamos fazer uma reunião lá na presidência agora, para tentar, porque vocês precisam do apoio de todo mundo aqui. é junto que nós podemos construir essa realidade que, como disse a vereadora Tatiana, é obrigação constitucional. Eu sou a favor da moradia, a moradia social é o único caminho para reduzir a desigualdade social. Então, contem conosco, vamos conversar e vamos definir estratégia para ajudar vocês. Vereadora, como eu mesmo citei, que não haveria tribuna livre, mas que todos possam subir até a sala da presidência para que possam reunir com os vereadores. Vereador Anderson Salles, questão de ordem, em seguida, Clécio Alves. Senhor presidente, seria bem breve. Também me estudaria isso com a questão do pessoal aí. Quero até parabenizar o senhor abrir a sala da presidência para receber esse pessoal que está aqui e não quebrando um acordo dos novos pares desse plenário. Isso foi acordado, não é que nós não iremos dar a palavra para ele. Quero dizer que, vereador Clécio Alves, a Câmara Esporte de Goiânia, se eu não me engano, é a única, posso ser enganado, no Brasil, que concede tribuna livre para que as pessoas possam usar e sempre foi utilizada aqui. Agora, o que está em questão é um acordo feito nesse plenário pelos novos pares, inclusive com a minha presença lá de todos, que o senhor está mantendo a ordem de um acordado entre os novos pares, não desmerecendo o direito desse ter voz. Eu conheço a luta desse e sou mais um a somar com a luta de vocês. Então, o presidente está aqui só mantendo um acordado com os novos pares e a presidência está aberta para poder ouvi-los lá na sala da presidência desse Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão, em discussão, está em votação. Os favoráveis para a mesma comissão, os contrários, se manifestem. Aprovado. Não há mais coro nem pauta do dia. Declaramos a sessão encerrada e convocamos outra para amanhã no horário regimental. Não há mais coro. Obrigado. Obrigado.